E aí, rapaziada. Tamo indo pra Cafaiate, Argentina. Saindo aqui da Vila Santa alguma coisa aqui. Mano, não esqueça. A gente tá fazendo câmbio ali, trocando dólar pra peso. Quanto mais afastado você fica, mais difícil fica achar peso. E você só paga as coisas com peso. Então não se esqueça de trocar dólar, velho, pra peso. Tem que trocar mesmo, pegar bastante peso. Porque você vai precisar nos outros postos de gasolina e comida e etc, certo? Aqui não passa cartão, é difícil passar cartão aqui. É tarjeta, não, cartão, né? Vamos que vamos. Aqui no quinto dia, a gente tava em Vila de Souto. A gente cancelou a ida até São Fernando do Delivado de Catamarca. Porque tava muito longe no dia anterior, né? No quarto dia. E a gente parou aqui. Daqui a gente ia seguir até Cafaiate. A gente vai seguir nesse vídeo até Cafaiate. Vai ter quilômetros aí de mais de 300 quilômetros de reta. Só que eu quase não filmei quase nada nas retas. Porque acaba sendo enjoativo. Mas vocês vão ver o que esse caminho aqui é de lindo, perfeito. Aqui tem o Caminos dos Índios. Que é muito top. Até Taf del Valle. Aí tem o El Molar. Que é um lugar lindo, maravilhoso. Vocês vão ver. E depois de Taf del Valle. Até aqui em cima vocês vão ver o que jeito que é também. Até Cafaiate. Vocês vão pirar nesse vídeo. Esse vídeo é das paisagens mais lindas aí da viagem. Mas ainda tem muito mais. Cada vez que você se perguntava mais. Mais linda ficava a viagem. Então a gente vai percorrer aí 670 quilômetros nesse vídeo. Aí rapaziada. Tamo em mais um poço, mano. Tá com a função de arrumar o microfone da GoPro. Mas o carinha ele chamou um rapaz pra vir aqui soldar, velho. Tá frio pra caralho. Vamos que vamos. Vamos acelerar. Rapaziada, eu voltei, velho. Eu tinha estragado o microfone, mas agora eu voltei. Vamos embora. Agradecer ao pessoal do posto aqui que emprestou o estanho e o... E o negocinho de soldar. Vamos embora. E agora tá fumegando a GoProzera. Aí rapaziada. Tamo acelerando em solos argentinos. Uma mercedinha lá na frente que tá acelerando também, hein. Um desertão. 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 Tem que ter apertado mais um pouquinho o microfone, mas tá bom, foi da hora, pegadinha aí. A gente tem que tomar cuidado rapaziada, por causa de pôs de gasolina, infelizmente aqui se a gente passar da cidade, fica no trecho, por causa que acaba a gasolina. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai. Olha. Se eu escutar um barulhinho aí, cara, eu não consegui achar onde é esse barulho chato ainda. Se é na viseira, se é aqui do lado, eu não sei onde que é ainda. Tá me incomodando também, olha. Acho que é chuva. acho que não é chuva vou desligar aqui que a gente vai colocar a capa de chuva olha a meca que tava acelerando bora acelerar de novo vai lá come o sal se não isso aí tava tudo plantado de arroz rapaziada isso aqui tudo é sal tem um inscrito ali é um inscrito é um inscrito o que é eu não sei quer um pouco de sal caiu já ae 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 acho que é o norte da argentina não sei ae aqui não precisa de capacete pra andar de moto Pode ser, galera, anda tudo sem motos, sem capacete. Aí, rapaziada, mais uma vez a base saindo aí, ó. Onde a gente tá, Darlan? Simoca. Estamos em Simoca aí, ó, não é não? Nós passamos por... Um que é? Toco Curto. Toco Cunha. Toco Curto. Tem uma bacena aí, ó. Estilo ou fila americana, gente? Cura Brocha. Cura Brocha. Vamos a Cura Brocheiro salvar o bebê. É, meu amigo Brocha. Abraço. Aí, rapaziada, bora. Agora falta mais 200 km. Encontramos um pessoal aí do Brasil também, ó. De Harley e de 1500. Vamos acelerar. 146 km. Não, 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 não. De dentro de coisa. De dentro de coisa. Falou, Chester. Arrume aí. 2, 3, 2, 4 3, 2, 1 2, 3 2, 4 Bora É isso aí rapaziada Tamo no trecho A gente rodou mais ou menos agora Uns 300 3.300 km Até agora Tipo eu contando desde São Paulo Foi mais ou menos isso Aqui dentro Deve ter sido uns 2.600 km 2.700 Por aí Agora quando a gente terminar aqui Vai finalizar Acho que 3.000 km Depois tem que fazer as contas lá Que eu não lembro Se é isso ou mais Mas mano Viagem top demais Teve uns imprevistos Tipo Por aquele Coisa normal Mas graças a Deus A gente está Com tudo Ferramenta E etc Eu vou A gente está A gente está Eu não Eu posso Eu só Eu só Eu só Eu só Eu estou Eu não Imaginou morar aqui, que da hora Se tiver mais velho Olha viada, olha que lugar Que lugar lindo Que lugar lindo Veio demais Olha viada Olha essa vista Olha que coisa linda Com a bateria da GoPro E olha isso, olha que lugar lindo Show de bola demais Vamos embora Vamos acelerar Partiu Olha o Darlan, foi lá tirar foto Olha que lugar lindo, cara I live inside my own world of make-believe Olha que lugar lindo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí